Música 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 Que é o que tem que ir? Derrubbei um Faltam um inimigo 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 Reciplei o inimigo Sim, senhor, galera. GG. Fui fazer o tracking no maluco do CDL e eu não conseguia virar a mira. O que aconteceu? Vai pro lado. GG, cara. Caramba, a Isozinha tá muito boa, tá? Muito boa mesmo, sério. Tô gostando pra caramba dela, velho. Ela parece muito aquilo, velho. Cozinha aquilo do Arzoni 1. O feeling dela, zero recoil, dano muito bom, a média distância principalmente. Tá boa, velho. Muito boa, sério. É isso. Isso é um bomb, 6k de dano. Let's go.